Música Pela graça de Deus, hoje nós seguiremos os nossos estudos, nossas exposições no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Hoje o nosso encargo está lá no capítulo 14, dos versículos 7, ao versículo 11, Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, dos versos 7 ao 11. O texto sagrado diz assim, Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este, então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te a isso uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta, será humilhado, e o que se humilha, será exaltado. Pai amado, essa é a sua santa palavra, Senhor. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, revela Cristo em nós, Pai, e que nós possamos, como igreja, sermos edificados, encorajados e exortados pelo texto bíblico, Senhor. Que o Espírito Santo nos convença e nos molde ao caráter de Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, então nós observamos na última reunião que Jesus, ele entra na casa de um dos principais fariseus, numa refeição. Aqueles fariseus observavam Jesus para tentar acusar ele de alguma coisa. Então eles observavam Jesus atentamente. Jesus, ele cura aquele homem no sábado, num sábado judaico, e escancara para aqueles fariseus, que eles distorciam a lei de Deus, eles colocavam preceitos humanos e tradições humanos acima da lei do Senhor. Jesus Cristo, que nunca pecou, que nunca quebrou a lei, ele curou aquele homem no sábado, porque era listo curar no sábado. Os fariseus falavam que não, porque eles colocavam suas tradições acima da palavra de Deus. Jesus os deixa ali sem argumentos, sem respostas, e seguindo ali, nesse mesmo contexto, Jesus na casa desse fariseu, com muitos escribas, muitos intérpretes da lei, naquele ambiente, nós observamos aqui o versículo 7 do nosso texto. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos que essa porção de Jesus, dessa fala de Jesus, ela é muito clara para nós. Então, o nosso encargo hoje é nós comentarmos e considerarmos o que Jesus tem para nós aqui. Porque, muitas vezes, nós pegamos as falas de Jesus e elas são claras, elas são difíceis de engolir, elas são difíceis de lidar, mas elas são claras. Então, não adianta a gente pegar um texto desse e dar muita volta. Jesus é claro. Então, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção na palavra do nosso Senhor. Então, ali no versículo 7, o texto diz assim, Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Então, assim como nós dissemos aqui, que eles observavam atentamente Jesus, nós vemos aqui no versículo 7 que Jesus também os observava. Jesus é aquele que sonda corações e ele também observava todas aquelas pessoas que estavam ali. E Jesus percebeu que aqueles convidados para a casa daquele fariseu, eles nutriam no coração um sentimento de soberba, um sentimento de exaltação própria. Jesus percebeu ele como o Senhor que sonda corações, ele percebeu isso. Essa necessidade farisaica de ser visto pelos outros. Nós vemos ali no versículo 7 que eles escolhiam os primeiros lugares, eles escolhiam os lugares de honra e Jesus observou isso. As pessoas queriam ser vistas naquele lugar. As pessoas queriam exaltação, queriam reconhecimento. E Jesus ele faz uma parábola para ilustrar o seu ensino. Porque naquela época muitas as mesas nas casas judaicas elas eram no formato de um U da letra U e na base do U no meio no centro ficava o anfitrião e nos primeiros lugares ao lado do anfitrião tanto na direita quanto na esquerda ficaram os convidados de maior destaque. Então aqueles que ficavam perto ali do anfitrião eram os que sentavam nos primeiros lugares e os convidados mais humildes mais simples sentavam na parte mais longe da base da mesa. Então só para nós imaginarmos a situação aqui. Então Jesus como muitas vezes ele faz ele ilustra o seu ensino com uma parábola que nós observamos ali no versículo 8 e no versículo 9. Olha o que Jesus diz Quando por alguém fores convidado para um casamento não procures o primeiro lugar para não suceder que havendo um convidado mais digno do que tu vindo aquele que te convidou e também a ele te diga dá o lugar a este então irás envergonhado ocupar o último lugar. Então imagina por exemplo você numa festa de casamento numa grande festa de casamento e aí você chega e você vai procurar um lugar de destaque você senta lá na primeira fileira já está todo mundo nesse casamento todo mundo já se assentou aí chega o anfitrião do casamento que no caso aqui a gente pode figurar como o pai da noiva por exemplo chega o anfitrião na frente de todo mundo chega para você e fala meu querido você está sentado no lugar dos pais da noiva por favor sai do lugar dos primeiros lugares do lugar de honra vai sentar lá atrás aí você sai de lá envergonhado constrangido e vai caçar um lugar lá atrás que constrangimento então Jesus ele faz essa ilustração e qual que é a orientação de Jesus nesses casos a orientação de Jesus é que a gente procure sempre os lugares menos honrosos os últimos lugares observe no versículo 10 pelo contrário quando fores convidado vai tomar o último lugar para que quando vier o que te convidou te diga amigo senta-te mais para cima certe a isto uma honra diante de todos os mais convivas ao contrário da primeira ilustração de Jesus se você sempre procurar os lugares os últimos lugares pode acontecer de um dia um anfitrião chegar para você e falar ô meu irmão pode vir aqui pode sentar num lugar de mais destaque pode sentar aqui num lugar mais honrado isso vai ser de grande alegria para você vai ser de grande alegria para nós então Jesus a orientação de Jesus é sempre procure os últimos lugares porque aqueles que querem se exaltar aqueles que querem sempre procurar os primeiros lugares aqueles que querem ser vistos aqueles que querem se exaltar eles serão envergonhados pois o anfitrião vai chegar o dono da festa vai chegar e vai falar você não é digno de sentar aqui e você vai humilhado procurar um lugar menos honroso então essa parábola de Jesus ela mostra que a humildade é a antessala da honra mas a soberba é a plataforma da vergonha agora esses esses ouvintes de Jesus esses fariseus eles conheciam esse princípio muitos podem pensar que não mas eu gostaria que vocês abrissem comigo provérbios capítulo 25 nós vamos observar o versículo 6 e a primeira parte do versículo 7 provérbios capítulo 25 versículo 6 e 7 a primeira parte então esses escribas intérpretes da lei fariseus eles conheciam o antigo testamento eles sabiam desse princípio que Jesus estava falando eles ignoravam eles rejeitavam mas eles sabiam muito bem desse princípio olha o que a palavra de Deus diz nesse texto bíblico lá do antigo testamento de provérbios não te glories na presença do rei nem te ponhas no meio dos grandes porque melhor é que te digam sobe para aqui do que seres humilhado diante do príncipe o princípio é que é o mesmo então muitas vezes a gente acha que Jesus veio para ressignificar ele veio para trazer uma mensagem nova meus irmãos o evangelho a graça de Deus está presente em toda a escritura o amor aos inimigos está presente em toda a escritura o amor ao próximo está presente em toda a escritura e esse princípio de Deus que resiste aos soberbos está presente em toda a escritura agora esses ouvintes de Jesus esses fariseus nós vemos em todo o relato dos evangelhos que eles eram hipócritas eles gostavam dos lugares de honra nos banquetes assim como nesse caso que nós estamos expondo eles gostavam dos primeiros assentos nas sinagogas eles gostavam das saudações nas praças isso nós vemos nos relatos bíblicos dos evangelhos mas o princípio que Jesus está tratando aqui que é o princípio da que é o pecado da soberba da vanglória da exaltação própria e esse desejo insaciável de ser reconhecido pelos outros de ser visto pelos outros esse pecado ele tem a ver comigo e tem a ver com você tem a ver com todos nós porque muitas vezes nós somos tentados a isso muitas vezes nós buscamos os aplausos das pessoas o reconhecimento e nós somos tentados a isso porque quando nós observamos os ensinos de Jesus nos evangelhos muitas vezes nós podemos cair no erro de que olha eu não sou um fariseu eu não sou um hipócrita religioso isso daí não tem nada a ver comigo mas tem tudo a ver conosco eu gostaria que nós considerássemos isso se tem pecado nós sabemos que todos os pecados são absolutamente condenados pela palavra de Deus mas se tem alguns que são enfáticos em relação a seriedade onde Deus abomina isso são esses pecados que eu já falei e vou repetir algumas vezes ainda hoje a vanglória a exaltação própria a necessidade carnal de ser reconhecido por homens essa necessidade que nós temos de que as pessoas nos olhem isso é muito perigoso e muito sutil nós sabemos que nós herdamos de Adão essa egolatria nós herdamos de Adão essa carência espiritual essa carência emocional e que se nós não levarmos o morrer de Jesus todos os dias nós caímos nessa tentação e é uma tentação de que as vezes nós temos essa necessidade de ficarmos se vangloriando e divulgando nossos feitos os nossos atos de justiça e isso é absolutamente condenável diante da palavra de Deus isso não vale só para o ambiente de reunião da igreja para o ambiente eclesiástico isso vale para todos os ambientes que o Senhor nos coloca a palavra de Deus diz que o Senhor o Espírito Santo nos molda a sermos moderados comedidos prudentes e não metidos um cristão não deve ser uma pessoa metida uma pessoa que gosta de falar dos seus feitos dos seus atos de como você é bom de como você é melhor que os outros de como você é mais estudioso um cristão não se porta assim não deve se portar assim nós olhamos pela palavra de Deus que nós não somos melhores do que ninguém tudo que nós temos a nossa salvação em Cristo as boas obras que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas tudo foi pela graça e pela misericórdia de Deus nós não tínhamos irmãos condições nenhuma de nada diante de Deus nada então nós não podemos olhar para os outros e achar que nós somos superiores e achar que nós devemos ser reconhecidos pelos nossos atos ou que as nossas boas obras são melhores do que as dos outros isso é completamente perigoso então a palavra de Deus nos alerta aqui hoje para que a gente tome cuidado meus irmãos para que a gente verdadeiramente tome cuidado porque esse é um pecado que assola todos nós mas você pode me dizer Pedro eu não tenho esse problema eu não fico me vangloriando na frente dos outros eu não fico falando das minhas obras de justiça para os outros eu não tudo bem isso pode ser verdade mas presta atenção muitas vezes nós não nos exaltamos explicitamente nós não nos vangloriamos explicitamente por quê? porque de alguma maneira nós já recebemos exaltação às vezes você você é bom em alguma coisa que você faz às vezes você você tem um cargo eclesiástico ou não e você é reconhecido pelo que você faz então você não tem a necessidade de ficar se vangloriando explicitamente para os outros porque você já recebe essa honra e essa exaltação das pessoas só que a partir do momento que nós nos chateamos quando nós não somos reconhecidos justamente ou do jeito que nós queremos a partir do momento que isso acontece e nós nos chateamos nós estamos alimentando a mesma tentação do irmão que está tendo um problema com exaltação explícita o problema é o mesmo ele não é explícito igual o outro porque afinal de contas ou você não tem esse problema realmente de se vangloriar para os outros de serviço pelos outros só que quando você quando as pessoas reconhecem as coisas que você faz quem você é você gosta nós gostamos e quando esse reconhecimento não é devido segundo nós nós nos chateamos isso é um pecado contra Deus isso é uma tentação que se nós alimentarmos vira um perigo para nossas vidas então eu gostaria que você examinasse seu coração será que você não fica chateado quando você não as pessoas não te agradecem do jeito correto porque realmente meus irmãos quantas vezes que nós nos labutamos em alguma coisa independente se é uma uma obra na comunidade ou fora da comunidade e as pessoas são ingratas e nós nos chateamos por quê nós estamos fazendo essas coisas independente se é no ambiente de igreja ou não é para o senhor tudo que nós fazemos é para o senhor e quando nós fazemos algo e nós não somos devidamente reconhecidos de algo as pessoas muitas vezes realmente são ingratas tá agora o fato de nós ficarmos chateados é para nós observarmos a palavra de Deus e considerarmos se nós não estamos entrando nessa tentação porque nós não fazemos nada para homens nós não vivemos para olhares humanos nós fazemos tudo pela graça de Deus e para Deus é para o senhor que nós fazemos todas as coisas é para o senhor que nós vivemos nós vivemos em Cristo então muitas vezes esse pecado da soberba da exaltação própria ele é muito sutil muitas vezes ele é explícito nós conseguimos observar as pessoas que tem problema com isso agora muitas vezes nós não conseguimos observar outros que também tem problema com isso porque ele é sutil muito sutil o Márcio Mizubuti ele me mandou um comentário do John Owen sobre esse tema sobre esse pecado achei muito pertinente eu gostaria de eu gostaria de ler esse trecho ele está comentando um um texto lá do livro dos reis e eu gostaria de ler esse trecho para os irmãos eu gostaria que os irmãos prestassem de fato atenção nessa fala desse irmão abre aspas uma pessoa pode entrar em tentação sem estar ciente de qualquer desejo pecaminoso que está sendo provocado um exemplo disso é a situação em que o coração da pessoa começa a gostar da tentação secretamente e vai fazendo provisão vai alimentando ela e lhe dá oportunidade de diversas maneiras para crescer sem contudo cometer um pecado evidente esta é uma forma muito sutil de tentação um exemplo nos ajudará a detectá-la certa pessoa começa a ser conhecida como piedosa sábia instruída que são coisas boas em si mesmas as pessoas a elogiam por isso e ela começa a gostar de ser tratada dessa maneira tanto o seu orgulho como a sua ambição são afetados ela passa então a se esforçar para aperfeiçoar os seus dons e as suas virtudes mas as suas motivações são erradas ela está querendo que sua reputação aumente está entrando na tentação se não reconhecer e lidar com essa situação essa sutil tentação logo a transformará numa escrava dos seus desejos pecaminosos em desejar uma boa imagem e uma boa reputação fecha aspas é muito perigoso e todos nós estamos suscetíveis a isso a esse pecado e eu gostaria que os irmãos observassem comigo um exemplo disso que está nas escrituras abra sua bíblia comigo segundo livro dos reis capítulo 10 vamos ler primeiramente o comecinho do versículo 16 segundo livro dos reis capítulo 10 vamos observar aqui o comecinho do versículo 16 que é a história de Jeú Jeú que era um homem piedoso era um homem obediente a Deus de boas obras mas olha o que ele diz para Jonadab aqui no versículo 16 ele diz assim vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor aqui nós vemos Jeú entrando na tentação ele era obediente ele executava o que o Senhor o ordenara mas preste atenção no que ele diz aqui vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor ele queria o que? ser reconhecido perante os homens perante Jonadab e ele estava se apegando na sua soberba na sua capacidade nas suas boas obras na sua reputação e no seu reconhecimento humano e o que que Jeú fez aqui? ele foi lá e executou a ordem de Deus perfeitamente mas assim como nós falamos já hoje o nosso Senhor soando a corações e olha o que Deus diz a ele no versículo 30 e no versículo 31 desse mesmo capítulo do segundo livro dos reis pelo que disse o Senhor a Jeú por quanto bem executaste o que é reto perante mim e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito teus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel observe o versículo 31 mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel é muito sutil ele executou perfeitamente o que o Senhor o ordenou mas pela motivação errada nós vemos que Jeú aqui ele entrou na tentação aquela tentação que o irmão que nós lemos o comentário do irmão Jeú ele entrou na tentação tentação do orgulho da soberba da reputação dessa necessidade de ser elogiado e o que Jeú fez? ele seguiu os seus desejos então ele estava obedecendo a Deus e ele estava fazendo essas obras mas não era para Deus era para si ele estava seguindo os seus desejos e ele seria recompensado de forma terrena ali as suas gerações por ter executado de forma obediente mas o Senhor conhecia o coração de Jeú e ele estava entrando sutilmente nessa tentação será que nós secretamente não temos entrado também nessa tentação de nos exaltarmos será que tudo que nós fazemos em relação as obras do Senhor em relação ministerialmente eu digo será que a motivação é o Senhor ou 50% da motivação o Senhor os outros 50% é o reconhecimento 60% é o reconhecimento 40% é o Senhor ou será que quase 100% não é o reconhecimento não é a nossa soberba não é a nossa necessidade de aplausos será que nós temos feito temos andado nas boas obras pela razão certa pela motivação correta meus irmãos eu gostaria que nós de fato sondássemos nosso coração porque essa tentação nós herdamos lá no Éden e ela ela é terrível e como que isso pode ser tratado meus irmãos isso só pode ser tratado inicialmente pela cruz de Cristo porque nós herdamos esse pecado no Éden esse pecado de Adão mas nós cremos pela palavra de Deus que o escravo do pecado morreu naquela cruz então ele é inicialmente tratado na cruz de Cristo claro que nós pela graça de Deus nós olharemos para os textos bíblicos nós confrontaremos os nossos irmãos em amor com mansidão para que os irmãos pela bondade de Deus sejam restaurados assim como nós muitas vezes devemos ser também restaurados voltarmos ao Senhor em arrependimento agora se esse tratamento não passar pela cruz não adianta de nada o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo ele diz assim é uma questão de mentalidade os coaches hoje em dia gostam muito desse negócio a mentalidade mas é uma questão de mente mesmo aqui mas não igual esses pregadores coach falam é uma questão de mente considerai-vos mortos para o pecado é isso que o apóstolo Paulo nos diz inspirado pelo Espírito Santo no capítulo 6 de Romanos considerai-vos mortos para o pecado nós herdamos esse pecado em Adão mas a palavra de Deus diz que o escravo do pecado morreu naquela cruz e esse tratamento começa na cruz do nosso Senhor Jesus e nós utilizaremos os meios da graça e da palavra de Deus para sermos restaurados e ajudarmos nossos irmãos a serem restaurados também voltando lá para o nosso texto olha como Jesus finaliza essa fala no versículo 11 pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado então nós já comentamos aqui o que é se exaltar nós usamos também a palavra exaltado quando a pessoa fica nervosa o irmão está exaltado mas nesse texto aqui o que nós comentamos aqui hoje o se exaltar é nós queremos lugares de honra nós queremos essa ânsia do nosso coração de nós sermos elogiados pelos outros essa necessidade de aplauso ok nós observamos isso o que a palavra de Deus diz sobre se exaltar e esse pecado da exaltação própria ele leva e levará muitos a humilhação e a vergonha eterna e é o que o texto diz aquele que se exalta será humilhado e nós veremos aqui que esse trecho de Jesus ele tem uma referência forte escatológica aqui para o fim dos tempos então aquele que se exalta será humilhado e que se nós observarmos o nosso coração encontrarmos um caminho mal de exaltação própria que o senhor nos leve ao arrependimento para que não sejamos humilhados agora o que que é se humilhar que o texto diz o que que esse se humilhar o que se humilha será exaltado o que que esse se humilhar eu gostaria de dizer primeiro que não é se humilhar biblicamente falando se humilhar não é autossacrifício autoflagelo penitência que nós vemos infelizmente em muitos ambientes religiosos por aí muito triste porque é um entendimento completamente distorcido da palavra de Deus então se humilhar não é autossacrifício porque nós cremos que Jesus ele se sacrificou em nosso favor em nosso lugar uma única vez de uma vez por todas não resta mais sacrifícios então se humilhar não é autossacrifício o se humilhar também não é drama excessivo eu já vi algumas pessoas fazendo isso não aqueles que se humilham serão exaltados e a pessoa é uma reclamona é um reclamão é um dramático é tudo meu Deus minha esposa meu cachorro então se humilhar também não é drama excessivo e outro entendimento errado que eu vejo muito nesse texto mas muito direto eu vejo isso direto eu vejo pessoas e geralmente são ímpios que falam isso mas no meio da cristandade nós vemos muito isso também muitas pessoas dizem assim elas distorcem esse texto às vezes sem querer por ignorância mas eles dizem os humilhados serão exaltados o texto diz isso irmãos o texto diz que os humilhados serão exaltados não o texto não diz isso o texto diz que aqueles que se humilham serão exaltados isso é muito perigoso porque eu já vi pessoas pregando e dizendo assim você foi humilhado pelo seu patrão fica tranquilo meu irmão que você será exaltado você foi humilhado pela sua esposa pelo seu marido fica tranquilo que você será exaltado não é isso que o texto diz o texto está dizendo de uma humilhação própria de nós nos humilharmos perante o senhor o texto não diz que os humilhados serão exaltados em qualquer situação a pessoa é humilhada em qualquer ambiente acha que vai ser exaltada por isso isso também é um entendimento errado um entendimento popular errado inclusive as pessoas escrevem isso os humilhados serão exaltados fica tranquilo meu irmão você vai ser exaltado está sendo humilhado fica tranquilo mas não é isso então quando de fato nós nos humilhamos biblicamente falando nós nos humilhamos quando pela graça de Deus pela misericórdia de Deus nós nos achegamos ao Senhor com coração sincero com coração arrependido entendendo que nós não somos nada que nós somos miseráveis pecadores destituídos da glória de Deus e o Senhor nos leva a um arrependimento genuíno e nós nos humilhamos perante o Senhor porque Ele é o Todo-Poderoso e nós somos pecadores que merecíamos o inferno esse é o se humilhar que o texto bíblico diz aqui é quando um pecador abominável está diante de um Deus Santo da sua santa palavra do verbo de Deus e quando o Senhor abre o nosso entendimento o Espírito Santo nos convence não há o que nós fazermos além de nos humilharmos perante o Senhor em arrependimento então essa é a humilhação bíblica nada além disso não tem boas obras aqui não tem capacidade humana aqui não tem alto sacrifício aqui é nós entendermos que o sacrifício do cordeiro pode nos perdoar de todo pecado e nos perdoa de todo pecado e só ele porque nós não temos condições quando nós por exemplo quando nós olhamos para aquela parábola famosa do fariseu e do publicano orando como que o fariseu orava orava o fariseu por exemplo ele orava de uma forma que ele se exaltava e que se ele não se arrependesse ele seria humilhado eternamente ele falava ó senhor obrigado porque não sou que nem esses outros homens eu jejuo eu dou o dízimo então ele estava se exaltando e ele será humilhado quem tem essas atitudes serão humilhadas se não se arrepender agora quando nós observamos a oração do publicano o que ele diz ele se humilha perante o senhor e diz Deus tem misericórdia de mim pois sou pecador e aqui é uma evidência de que aquele cara realmente se arrependeu então um se exaltava e o outro se humilhava então Jesus ele é claro nesse ensino aqui ninguém vai entrar no reino de Deus por mérito por boas obras por autopromoção por orgulho espiritual a salvação é para os que se reconhecem pecadores e miseráveis a salvação é para aqueles que um dia pela bondade de Deus foram quebrados pelo senhor olharam para um Deus santo um Deus que amou tanto o mundo e caíram em arrependimento e o mais bonito de tudo isso meus irmãos que esses pecadores terríveis como eu e você a palavra de Deus diz que nós seremos exaltados no tempo certo como que nós entendemos isso é tudo pela graça de Deus meus irmãos então se nós observássemos com atenção a parábola que Jesus diz aqui do casamento e Jesus ele não explica isso de forma explícita ali mas nós vemos que há uma referência escatológica que é uma referência para o casamento final para as bodas do cordeiro entre Jesus Cristo e a sua noiva que é a igreja e também para o juízo final nós vemos que um dia o dono da festa nos convidou para essa festa quem que é o dono da festa é o próprio Deus um dia ele nos chamou ele nos convidou e nós convencidos pelo Espírito Santo quebrantados e pecadores nós sentamos nos últimos lugares agora aqueles que rejeitam e querem sentar nos primeiros lugares de honra esses serão envergonhados porque eles não são dignos de sentar nos primeiros lugares agora nós que um dia o senhor nos levou ao arrependimento nós quebrados diante do senhor entendendo que somos miseráveis nós nos assentamos nos últimos lugares mas o senhor ele é tão gracioso e tão bondoso que ele olha para nós aqui o dono da festa o anfitrião Deus ele ele sabe realmente você não é digno por si só mas vai e senta nos lugares celestiais em Cristo Jesus não por seus méritos não por suas obras mas pelo sangue do cordeiro que foi derramado por todo aquele que crê nós fomos feitos justos por Jesus Cristo então isso para mim é o mais lindo desse texto a palavra de Deus diz que nós já em uma realidade espiritual nos assentamos espiritualmente juntamente com Cristo e que nós seremos exaltados para viver uma vida eterna com ele isso isso não entra na nossa cabeça a dimensão disso não entra mesmo porque se entrássemos meus irmãos se se essa verdade entrasse de forma plena na nossa mente nós não viveríamos do jeito que nós vivemos nós não viveríamos do jeito que nós vivemos infelizmente nós ainda habitamos nesse corpo de pecado e o senhor nos deu entendimento nos deu a revelação mas se nós entendêssemos a dimensão desse amor e dessa graça nós não viveríamos do jeito que nós vivemos então que o senhor tenha misericórdia de nós porque nós vemos que em Cristo Jesus nós experimentamos e desfrutamos de todos os benefícios da cruz todos os benefícios e se a gente for olhar a escala dos benefícios da cruz nós olhamos primeiro a crucificação a morte o sepultamento a ressurreição e a ascensão que é a exaltação a palavra de Deus é clara os irmãos ouvem muito isso aqui que nós fomos crucificados com ele nós fomos unidos a ele nas semelhanças da sua morte ou seja nós morremos juntamente com ele nós fomos sepultados com ele nós ressuscitamos juntamente com ele e com ele o senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus nós que éramos inimigos espiritualmente nós já nos assentamos nós vamos mas nós vamos experimentar essa verdade absoluta de exaltação e de ascensão com o nosso senhor pela graça de Deus nós que éramos inimigos que um dia nos humilhamos pela graça de Deus e não por nossos méritos e que nós já fomos e seremos um dia com o corpo glorificado exaltados para viver com o senhor e esse mesmo Jesus é o próprio Deus é aquele que é um com o pai é o Deus encarnado é o verbo de Deus que andou entre nós ele se humilhou completamente ele veio em forma de servo foi pregado numa cruz passou vergonha pública sofreu naquela cruz a ira do pai sobre os nossos pecados então Jesus Cristo se humilhou mas a palavra de Deus nos mostra que esse que é o próprio Deus que se humilhou por pecadores terríveis como nós ele foi ressuscitado pelo pai dentre os mortos e ele reina e será para sempre o exaltado dentre os exaltados eu gostaria para a gente finalizar eu gostaria que os irmãos abrissem a gente já leu uma parte desse texto na abertura aqui de hoje primeira epístola de Pedro capítulo 5 versículo 5 e versículo 6 primeira epístola de Pedro capítulo 5 versículo 5 e versículo 6 então nós vemos que aqui é um conselho apostólico para os jovens é um conselho apostólico diretamente para os jovens e nós sabemos que esse conselho que o apóstolo Pedro dá aqui ele serve para todos mas o apóstolo Pedro o Espírito Santo que o inspirou sabe sabia e sabe que o jovem ele é mais suscetível a esses pecados que nós comentamos hoje que é o pecado da exaltação própria da vanglória do reconhecimento perante os outros o Espírito Santo sabe que ele é mais suscetível nos jovens então aqui vai uma palavra um conselho e uma exortação apostólica para os jovens o que que a palavra diz rogo igualmente aos jovens sede submissos aos que são mais velhos outro sim no trato de uns com os outros singivos todos de humildade porque Deus resiste aos soberbos contudo aos humildes concede a sua graça humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno em tempo oportuno vos exalte vamos orar pai amado tem misericórdia de nós nós te clamamos senhor para que o senhor trabalhe com nosso coração para que o senhor tire de nós toda necessidade de sermos vistos pelos outros senhor nós sabemos que quem nos vê em todo tempo é o senhor tira de nós todo orgulho toda soberba toda exaltação própria senhor e nos traz essa humilhação que vem do senhor todos os dias senhor que o senhor nos leve a um pleno arrependimento que o senhor trate conosco os nossos pecados que o senhor use os nossos irmãos para sermos tratados porque um dia a tua palavra diz que o senhor nos reunirá com o noivo pai e que o senhor tratará a sua igreja para esse casamento senhor nos molde ao caráter do seu filho nos leva ao arrependimento senhor esses pecados ocultos que muitas vezes não são explícitos mas são ocultos dentro de nós que o senhor traga a luz para sermos tratados pela cruz de cristo pelo espírito santo e pela graça de 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 que o senhor nos use para isso também senhor nós oramos no nome de jesus amém o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto